Olá meus amigos, pessoal querido, vou deixar pra vocês aqui o passo a passo da música Sorte tem quem acredita nela, Fernando Mendes Em Fá maior, você vai fazer o seguinte, pega Fá, o Lá sustenido maior, o Dó, o Ré menor e o Sol menor, ok? Esse acorde é muito simples, e ela eu fiz nessa batida, e a batida dela mesmo Não adianta, o bolso caseiro A batida é simples, olha, indicador desce e desce um polegar, ó O que você vai fazer? O indicador desceu, desce o polegar, aí o indicador sobe e desce, aí desce dois polegar Então veja bem O indicador inicia descendo, ó, desceu, desceu o polegar, subiu e desceu, desceu dois polegar, tá, ó Bem devagar o ritmo, ó Tá vendo? Desceu o indicador, desceu o polegar, subiu o indicador, desceu e desceu dois polegar, tá bom? Simplesmente isso, tá? Você vai fazer Só isso, ó Se tiver no Dó, a mesma coisa No Fá Tá? No Sol menor Mesma coisa, tá bom? Você vai fazer aqui, ó Essa música, ela sai do Fá direto para o Lá sustenido maior, tá bom? Então ela é assim, ó Olha a batida Fá Pra iniciar ela, você vai aqui, ó Não adianta um pé de coelho Aí, ó Eu tô lá, né Aí, ó Nem mesmo a tal Atrás da porta Vai ficar aqui ainda Aí, Lá sustenido de novo, ó E a noite passada Agora você vai lá no Ré menor Dó Pois toda sorte, Dó Lá sustenido tem Quem acredita nela, voltou no Fá Aí você vai de novo no Ré menor Pois toda sorte Aí, tem Na palavra tem Tem Lá sustenido Quem acredita nela, voltou pro Fá Aí quando ir pro refrão, você vai fazer aqui, ó Você vai pro Ré menor Aí vem aqui, ó Não adianta Sol menor Não adianta E a igreja rezar Dó Rezar e fazer tudo errado Fá Vai lá no Ré menor de novo Sol menor Você que é a frente das coisas, Dó Olhando de lado Fá De novo é menor O céu que te cobre não cobra Sol menor Não cobra a luz da manhã Você vem aqui, ó Desperta pra vida, acredita, Dó A sorte é irmã Só isso E a batida é essa Aí você vem aqui, ó Aí pro refrão O refrão é Sol menor Dó E Fá É menor Sol menor Dó E Fá Ok? Então se esse passo a passo é legal Foi legal pra você Deixa aí, ó Suas digitais Um grande abraço a cada um de vocês Muito obrigado pela visualização Pela inscrição Tchau, pessoal Valeu!